Segundo Claudio Rocha, secretário municipal de assistência social e da família, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto de lei que cria e regulamenta o Família Acolhedora, como de responsabilidade da SEMASF. Criado em dezembro de 2017, o projeto tem como proposta permitir que crianças e adolescentes que moram em abrigos da cidade sejam acolhidos por um determinado período, promovendo o convívio familiar. Nós estamos realmente muito felizes com a aprovação desse bonito projeto que já é realidade em Porto Velho. Por quê? Porque a gente quer humanizar justamente essa... e ter a possibilidade que essas crianças que perdem um vínculo ganhem a referência de família. Essa referência é que quem tem a referência de uma família pode ter certeza que será um cidadão de bem. Num abrigo é um lugar mais frio, né? Numa família não, né? Atualmente, 65 crianças moram em unidades de acolhimentos na capital. Quatro unidades de acolhimento estão instaladas aqui em Porto Velho. O Lar do Bebê, que recebe crianças de 0 a 7 anos. A Unidade de Acolhimento Cosme e Damião, que recebe de 7 a 12 anos. A Moradia para Meninas, onde a faixa etária é de 12 a 18 anos. E a Moradia Juventude, que segue a mesma faixa etária, de 12 a 18 anos. Segundo Vanusa Marchioli, coordenadora do projeto, por enquanto, quatro famílias estão habilitadas a acolher crianças. Duas delas já estão fazendo isso. O primeiro passo para conseguir a guarda provisória da criança ou adolescente é fazer um cadastro na Secretaria Municipal de Assistência Social ou no CREAS. Logo após a inscrição, vem a capacitação das famílias, que é determinante para que as famílias se tornem habilitadas ao acolhimento familiar. O curso dura, em média, uma semana. Onde trabalhamos todos os temas voltados ao acolhimento familiar. A questão da política de assistência social, que é um serviço. As questões psiquiátricas das crianças, o acolhimento de adolescentes, as questões éticas do serviço, as competências da família e da equipe técnica do serviço. E após esse curso, as famílias passam por uma entrevista individual e familiar e domiciliar. Nossas técnicas fazem a visita domiciliar. Passando pela entrevista, estando tudo ok, essas famílias precisam nos fornecer algumas documentações que são as certidões negativas. São certidões, não é declaração. São as certidões negativas, civil e criminal. Vanusa esclarece que o projeto não consiste em adoções. O objetivo é a acolhida da criança ou adolescente no período determinado pela justiça. O que vai definir o tempo de acolhimento é o processo judicial que essa criança está passando. O processo judicial no sentido da questão familiar. Se ela vai ser reintegrada para a família de origem ou para uma família extensa. Ou, em último caso, quando ocorre a destituição do poder familiar, aí a criança entra no Cadastro Nacional de Adoção. Enquanto tudo isso acontece, ela permanece no acolhimento familiar. E aí E aí Obrigado.